Olá a todos, o vídeo de hoje é um tutorial no look que eu estou a usar e este é o look que eu estava a usar no meu vídeo de favoritos de janeiro que vou lancar aqui em cima para quem ainda não viu e é um look que eu fiz a pensar já no dia dos namorados é um look assim com muitos rosas, mais dramático, mais sexy, mais a puxar pelos olhos também pelos lábios, é um bocado dramático dos dois lados mas mais dramático a puxar pelos olhos smokey eyes com rosas e houve muita gente a pedir para fazer este look e acho que é perfeito é de coisa perfeitamente para o dia dos namorados portanto esta é a minha sugestão de look mais dramático para o dia dos namorados por isso vamos começar ora vou começar pela pele e hoje vou utilizar como base a Dave Solon Run que é Fio Janique e vou utilizar uma esponja para espalhar em toda a minha pele hora de seguida com o meu iluminador para não variar vou utilizar o meu Urban Decay Naked Skin Concealer vou utilizar na zona de baixo dos olhos e vou espalhar com a esponja e também vou fixar com a esponja e com o pózinho da Laura Maciel que é o que é o pó que eu uso constantemente portanto não é novidade para ninguém ok para finalizar vou também utilizar o pó da Laura Maciel para fixar ligeiramente só uma camada muito fininha para fixar a minha pele porque lá está apesar desta base se fixar muito bem e ficar muito mate sou uma pessoa muito oleosa e portanto eu ponho uma camada muito muito fininha de pó translúcido em toda a pele e agora vamos passar para bronzers como bronzer vou utilizar o meu The Body Shop que é o Honey Bronzer e é o tom mais claro, eu adoro estes bronzers especialmente no inverno quando estou muito muito branca e agora claramente e vou utilizar nas zonas do costume portanto vou utilizar um bocadinho nas maçãs do rosto, um bocadinho na testa e vou tentar modelar um bocadinho no meu nariz e... bem isto é sempre... a minha rotina é sempre a mesma sinceramente eu não sei até que ponto é que ainda vale a pena fazer a minha pele em câmera porque é sempre a mesma coisa lá vou avaliando um bocadinho de produtos de vez em quando mas é essencialmente sempre a mesma coisa umas vezes com um bocadinho mais de cobertura outras vezes com um bocadinho menos de cobertura mas no geral eu sou muito repetitiva portanto, se não gostarem assim destes vídeos é que eu faço também a pele se quiserem que eu faça só tipo tutorial só os olhos e os lábios e a pele já estar feita porque vocês já viram 300 mil vezes eu a fazer a minha pele digam-me e eu posso sem dúvida passar a não fazer a pele porque eu percebo eu como sou tão repetitiva eu percebo se vocês já estiverem fartos não sei por fim, como blush vou utilizar este da MAC que por acaso é edição da metade eu nem devo estar a usar em vídeo mas pronto é um blush muito comum eu uso muito porque gosto dele mas é um blush que há mil iguais portanto, vou utilizar este blush que é tipo um rosa coral meio... meio coral da MAC nas minhas pescoças não vou utilizar iluminador porque o iluminador que eu utilizei quando fiz este look foi uma sombra da palette portanto, só vou fazer mais no fim vou no instante fazer as minhas sobrancelhas com o meu NYX Microbrow Pencil e vou fixá-las com o NYX Control Freak e vou para o chegar-me para falarmos dos olhos e depois vamos pôr primer nos pálpebras vou utilizar o NARS mas por fechar o base surprise, surprise, surprise sempre o mesmo lá está previsível hashtag previsível acho que agora vai ser o meu comentário sempre nos meus vídeos hashtag previsível ok, agora antes de começarmos o look eu vou desde já dizer o look que eu fiz eu estava a usar a minha palette nova da Morphe com a Kathleen Lights que é esta que é uma palette que eu tenho perfeita noção que é muito difícil de comprar e por causa da Alphan gay etc acaba por ficar muito cara e portanto é óbvio que não é um investimento que eu acho que muita gente aí da sala vai fazer e acaba por ser um bocado chato eu estar a fazer tutoriais com uma coisa que vocês não podem ou não vão com certeza comprar no entanto eu arranjei dupes ou seja, arranjei sombras que são praticamente a mesma coisa tipo mesmo quase iguais de forma a eu poder utilizar a minha palette linda e amada para sempre e vocês poderem recriar os looks com coisas mais acessíveis e acho que assim não é tão mau digam-me nos comentários se continuar a ser mau eu paro de fazer este tipo de vídeos se acharem que mesmo assim se eu arranjar dupes cópias mais fáceis de mais fácil acesso ou até mais baratos e tudo se gostam assim eu já nem sei bem o que é que eu estou a dizer se gostam de vídeos assim em que eu possa fazer por exemplo eu queria fazer alguns looks com esta palette que lá está é difícil de comprar se acharem que se eu der dupes é aceitável e não é tramado digam e eu continuo a fazer e continuo a dar a usar a minha palette muito feliz e dar-vos opções ok a primeira cor que eu usei isto passado meia hora a primeira cor que eu usei na minha arcada foi este rosa aqui é tipo um rosa claro mate e apliquei na minha arcada de uma maneira muito suave e eu vou utilizar claro a palette da Kathleen mas vou-vos dar dupe enquanto vou fazendo e portanto o dupe para aquela cor que eu vou usar na minha arcada é por exemplo esta cor aqui da Makeup Kiki que é o cupcake é ligeiramente mais claro mas tipo muito ligeiramente não sei se estão a ver é mesmo muito ligeiro e portanto é mesmo uma questão de se calhar de carregar um bocadinho menos eu e vocês carregarem um bocadinho mais pronto vou aplicar na minha arcada esta cor então as botei com um pincel para não ficar muito carregado e agora vou passar para esta cor aqui que é um burgundy matte e eu não tenho nenhum dupe para vos mostrar mas cheio de um dupe ótimo eu diria para usarem esta cor aqui da Makeup Kiki mas esta cor é exatamente igual só que tem um bocadinho de brilho no entanto há uma cor da Makeup Kiki que se chama Bitten que é o melhor dupe possível para esta sombra que eu vou usar é tipo esta cor mas matte exatamente igual a que eu vou usar da palette da Morphe portanto o Bitten para vocês eu vou utilizar esta corzinha e vou aplicar aqui no meu canto externo com um pincel de precisão e depois vou pegar num pincel também um bocadinho de precisão aliás vou pegar no mesmo pincel da arcada e vou passar aqui na junção dos dois para eles se esbaterem um no outro e depois vou pegar outra vez na cor que apliquei na arcada e vou aplicar no segundo terço do olho portanto vai ser o escuro aqui a cor da arcada aqui no meio só um bocadinho e depois outro tom portanto o que é que eu vou fazer vou pegar num pincel pode ser por exemplo assim e vou pegar na tal cor da arcada aquele rosa mais claro e vou pôr aqui para que esbata para o mais escuro eu só quero um bocadinho não quero tomates porque eu quero que depois a maior parte da parte interna do olho tenha a outra cor relativa isto é só para dar uma transição até ao escuro não sei se estão a perceber só mesmo uniquinho de nada aqui no meio do olho é tipo a parte a porção mais pequena das três divisões do olho vai ser esta sem dúvida estão a ver? claro escuro se for preciso peguem outra vez no pincel do canto externo até se eu encontrar a parte e passem aqui na divisão só para elas se juntarem muito bem pronto e agora vamos pegar num tom também pó rosado mas metalizado e o tom que eu vou usar é este aqui que parece tipo cinzento rosado metalizado é uma mistura de cinzento com rosa metalizado e eu tenho um tom exatamente igual da Makeup Kick que é este tom aqui que é cinzento rosado também que se chama Twilight é tipo exatamente a mesma coisa literalmente não sei se dá para ver não, não dá para ver mas são exatamente a mesma coisa e portanto vou aplicar esta sombra refletiva desde o canto interno até a ligar com o rosinho e claro ok agora vou aplicar lápis preto dentro da linha d'água vou utilizar este também que é o Master Drama e é preto e vou pintar aqui a linha d'água inferior e a superior também a superior é um cadinho mais difícil para muita gente I know mas neste look faz toda a diferença ok e antes de passar para a parte baixo dos olhos vou fazer eyeliner com asinha com o meu tattoo liner da Kat Von D e vou fazer um eyeliner bastante bem não é bastante fininho mas não é grosso também vou ligar desde o canto interno até o canto externo vou fazer uma ligeira asinha e vou terem atenção a trazer esta linha preta mesmo até aqui à linha do canto interno basicamente era isso que eu queria dizer eu não sabia dizer ok agora para completar a parte de baixo dos olhos vou esbater muito muito perto da linha das pestanas inferiores depois vou esbater preto vou usar o preto da palette da Kathleen pode usar qualquer preto que quiserem solução da make up kick é o corrupt que é preto mas pretos são quase todos iguais quase todos tem que ser preto não pode ser cinzento e vou esbater aqui mesmo muito perto ao pé de onde tem o lápis mas aqui muito perto não quero descer com este preto não quero descer com este preto de seguida vou pegar na cor do canto externo naquele burgundy escuro mate e vou esbater por baixo do preto aliás vou tentar esbater até um bocadinho por cima do preto para que eles façam um gento de transição e aqui já podemos descer um bocadinho e por fim vamos com o rosinha mais claro da arcada e aqui sim podemos descer quando quisermos mais de baixo portanto é mesmo uma transição das três cores desde o preto da linha de água até ao preto sombra muito junto das pestanas até ao burgundy escuro e até este rosinha bem claro vou iluminar o meu canto interno também utilizei uma sombra da palette da Kathleen que é esta aqui que é muito parecida ao nylon da MAC ou ao shimashima da make up kick utilizei no canto interno e utilizei para iluminar a minha cara por isso é que eu não iluminei quando estava a preparar a cara porque eu usei esta sombra porque é linda e queria ver se era refletiva o suficiente e não glittery portanto se era refletiva e não super purpurinada vou também pôr isto um bocadinho no arco da silvação e por fim vou iluminar aqui as minhas massagens de rosto também com este tom ter cuidado porque ele é muito intenso estão a ver? é lindo porque ele é refletivo e não é purpurinado por assim dizer por fim vou acabar com muito muito rima vou utilizar a telescopic da L'Oreal e é só passar para os lábios ok para terminar os lábios utilizei um batom assim burgundy matte dramático e utilizei o da Colourpop o LAX que é um batom liquid matte assim bastante burgundy e já agora já que estamos numa de dar alternativas fáceis mais fáceis de comprar ou neste caso não deem tantas dores de cabeça em alfândegas e etc. uma boa solução também matte ao liquid lipstick da Colourpop no tom LAX que eu estou a usar é o Diva por exemplo da MAC tem um batom matte e é mais ou menos o mesmo tom e pronto é isto é tudo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo